Ele é, sem sombra de dúvidas, o pior e mais conhecido inimigo do Batman. Completamente louco, maligno e sem qualquer sinal de arrependimento ou sentimentos, o Coringa é a maior personificação do caos. No vídeo de hoje, iremos conferir 10 dos momentos em que o palhaço do crime foi mais insano e doente, atitudes que nos fazem ter a certeza do motivo que ele é considerado não apenas um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos, mas da cultura pop em geral. Mas antes de iniciar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois sua inscrição é muito importante para nós. Além disso, comente o que achou, pois isso aumenta a nossa relevância no YouTube. Se você já fez isso, então vamos para o vídeo. Na estreia do Coringa no universo dos Novos 52, o palhaço do crime já inicia a história brigando com um psicopata que se diz ser seu fã e, aparentemente, quer matá-lo por isso. Encurralado por alguém muito maior que ele, o Coringa faz o impensável e morde a veia jugular do seu atacante, além de esfaqueá-lo várias vezes seguidas enquanto diz estar dando o seu autógrafo. Alexander Luthor na Terra 2, personagem criado na clássica Crise nas infinitas terras, foi o grande vilão de Crise Infinita, saga escrita por Geoff Jones. Durante um bom tempo, o rapaz aterrorizou todo o multiverso DC e chegou a humilhar o Lex Luthor original, seu maior erro. Aliás, um dos seus erros, pois como o próprio Luthor afirma, o seu maior erro foi não ter convidado o Coringa para a brincadeira, e o palhaço do crime demonstra pessoalmente a sua insatisfação, jogando ácido no rosto do rapaz e atirando-o em seguida a queima-roupa. No quadrinho Coringa, dos premiados Brian Zarello e Lee Bermejo, após uma temporada preso no Asilo Arkham, o personagem consegue a liberdade e decide que é hora de colocar seus negócios criminosos em Gotham nos eixos. E em seu primeiro ato para deixar bem claro que está insatisfeito com o rumo que deram para os seus negócios em sua ausência, Coringa arranca completamente a pele de Monty, um de seus homens que havia ficado responsável pela operação, enquanto ele ainda estava vivo. Na mesma história em que o Coringa matou um homem a dentadas, um outro acontecimento bizarro marca a estreia do personagem nos Novos 52. Coringa pede para ter o seu rosto arrancado pelo vilão mestre dos bonecos, um criminoso conhecido por ter esse sinistro modus operandi com suas vítimas. Meses depois, o palhaço retornou para infernizar o Batman, com seu rosto arrancado, amarrado por tiras de couro na cabeça e já em decomposição. Seu plano? Arrancar também os rostos de cada um dos membros de abate-família. Talvez este seja um dos maiores baques na vida do Homem-Morcego, um dia que ele não conseguiu salvar o seu parceiro das mãos de um inimigo. Na história Morte em Família, com uma votação onde os leitores escolheriam qual seria o destino do Robin, foi decidida a sua morte. Porém, o que ninguém imaginava é que o garoto seria espancado por um pé de cabra e depois deixado em uma cabana como uma bomba. No final da saga Terra de Ninguém, publicado em 1999, Coringa decide sequestrar todos os bebês de Gotham em pleno Natal para eliminar o futuro da cidade. Após uma busca por toda Gotham, a policial Sarah Essen, que na época era esposa do comissário Gordon, descobre que o Coringa estava mantendo as crianças sequestradas no porão do próprio distrito de polícia. Ao confrontar o vilão, Essen solta sua arma para salvar os bebês e é assassinada com um tiro na cabeça. O Coringa, então, sai da sala e se entrega à polícia do lado de fora, deixando Essen morta em meio às crianças. Um dos mais lembrados atos do Coringa e também o que trouxe mais repercussões dentro do universo DC, visto que mudou totalmente o status de um importante personagem, é o que acontece em A Piada Mortal de Alan Moore e Brian Boland. Nesta história, o Coringa decide que precisa provar um ponto ao seu velho inimigo Batman. Ele precisa mostrar que um dia ruim é suficiente para que um homem bom ceda à loucura, e para servir de exemplo no seu plano maluco, ele decide usar Jim Gordon. Assim, ele faz com que o seu primeiro ato seja atirar na filha do comissário, Bárbara, aleijando-a. Na clássica Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, Coringa tem o seu último e mortal confronto com Batman. Após ser esfaqueado várias vezes na barriga, o Batman não vê outra alternativa e torce o pescoço do vilão, deixando-o tetraplégico, porém ainda vivo. Completamente imobilizado e rindo do fato do herói não ter tido coragem de ir até o final e matá-lo, Coringa consegue girar a cabeça, quebrando o próprio pescoço e morrendo enquanto solta sua última gargalhada sinistra. Ainda tentando provar a sua teoria em A Piada Mortal, Coringa leva Gordon, vestido com roupa de sadomasoquismo enrodeado por anões tarados, em um bizarro passeio pelo túnel do amor de seu parque de diversões. Jim Gordon é obrigado a ver fotos de sua filha baleada sendo torturada pelo palhaço do crime, em um momento onde fica subentendido que ela pode ter sido molestada pelo vilão. Cansado de seus joguinhos com Batman, onde sempre sai perdedor, o Coringa decide brincar com alguém diferente e direciona seus olhares para Metrópolis, o lar do Superman. Em um dos seus planos mais joentinhos de todos os tempos, ele sequestra Lois Lane, coloca um dispositivo em seu coração ligado a uma bomba nuclear no centro de Metrópolis e droga o Superman, com um composto de kriptonita e gás no medo, que faz com que o Homem de Aço mate Lois com as suas próprias mãos, achando que está enfrentando o monstro apocalipse. Quando o coração de Lois para de bater, automaticamente Metrópolis inteira explode, matando assim todos os seus habitantes. Dessa vez, porém, ele aprende da pior forma que não se deve brincar com certas pessoas. Pessoal, este foi um vídeo bem pesado, mas se você gostou do nosso trabalho aqui, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos vemos na próxima. Abraço e tchau!